Quer subir de elo muito rápido através de um curso inovador criado por jogadores profissionais dos melhores times do Brasil? Acesse as aulas exclusivas da Prota Games, que estão disponíveis somente para membros da nossa comunidade. É um método mais rápido e seguro de subir de elo que já ajudou mais de 2 mil jogadores a realizarem seus sonhos. Se de graça já oferecemos os melhores tutoriais do YouTube, imagina o que te espera em um treinamento completo, elaborado para suprir as demandas de quem quer evoluir da maneira mais veloz e inteligente possível. O link de acesso se encontra na descrição do vídeo. Caralho, que porra é essa? Mano, tinha um Prit Stepan aqui, cara. Que que é isso, mano? QuantoRADES Mai velho... Caralho. Ah, velho. É, eu dormi bem, dormi bem, cara. Isso aqui vai ser meu horário oficial, mano. Eu vou ligar sempre live 5 da manhã, tá ligado? Eu acho que é o melhor pra mim, mano. Mais saudável, tá ligado? Porque, tipo, eu tava fazendo uma hora de madrugada e tava me deixando muito mal, mano. Tá ligado? Tipo, a longo prazo, me deixaria muito mal. Muito mal mesmo. Bota fé? É, eu liguei 6 da manhã, tá ligado? Tá de boa, tá ligado? Cara, olha só. O horário vai ser, tipo, 5 da manhã forever. 5 a 6, tá ligado? 5 a 6, tá ligado? Meu Deus do céu, garoto. Caralho. É, porque o cara tá fazendo AP, mano. Ó, Brent, o que eu falaria se eu acho que as pessoas falaram que elas estão tendo no Twitter? Cara, muita coisa, mano. Não tem como eu dissertar aqui agora, tá ligado? Mas, cara, tipo assim, basicamente eu boto fé que os proplayers estão errados em ficar cobrando, tá ligado? Não faz sentido cobrar, mano. Os players solo kill não tiveram, tipo, o mesmo acesso à informação que os proplayers tiveram, né? E, tipo, além disso, é questão de tempo, mano, pros caras melhorarem, tá ligado? E, assim, o Ranger, ao mesmo tempo que ele tá certo, ele tá errado. Porque, tipo, ele meio que ajuda, assim, o cenário. Ele faz vídeos e tal sobre perfeito de jungle. Ele ensina o povo, mas, ao mesmo tempo, ele reclama, tá ligado? Então, tipo assim, é meio estranho isso. Porque a mudança tem que vir de dentro, tá ligado? Ele tem que fazer a diferença. E, tipo, só o que ele tá fazendo os vídeos já tá muito bom. Ele tá fazendo a diferença. Mas ele reclama e, tipo, eu não acho que ele pode cobrar dessa forma, tá ligado? Porque não é muito justo. Mano, às vezes tem jogadores no Challenger que, tipo, nem se preocupam, tá ligado? Em, tipo... É... Aprender sobre o jogo e tal. O cara só quer se divertir ali e matar os caras com o champion foda deles, tá ligado? Ou fazer combo, pick, pá. Praticamente isso, mano. É que, tipo assim, eu entendo ele querer cobrar, mas eu acho que ele tá errado em fazer isso, tá ligado? Eu entendo a revolta dele. É revoltante, tá ligado? A nossa região não ser muito forte, a solo kill não ser muito boa e tal. Mas não tem o que fazer, tá ligado? Tá fora do nosso controle, mano. E, tipo, isso aí envolve muita coisa, cara. Tem uma questão cultural também. O Brasil não é um país com muitas condições de todo mundo ter PC bom pra jogar, tá ligado? Não é um país também que tem muito acesso. Cara, tem muita gente no Brasil que não fala inglês. Ou seja, não dá pra ter acesso à informação lá de fora, tá ligado? Envolve muita coisa, mano. Muita coisa. E, tipo, aqui não é o país também do game. Não é o país do game LOL, tá ligado? Aqui é o país, tipo, dos jogos de tiro, basicamente. Sei lá, Free Fire, CS, etc. E é o país também do futebol, tá ligado? Oi, Fady. Oi, Fady. Cheguei mal, cheguei mal Falou tudo? Essa é a ideia, mano Cara, eu queria falar mais sobre o tema e tal Mas eu tô meio focado no jogo, tá ligado? É difícil, mano, falar muito Estepar, mano Caralho Cara, guys, ninguém é obrigado a trabalhar, realmente, cara Mano, é a cultura brasileira, cara Caralho, mano, que isso A gente tá indo battle, mano Ai, meu Deus, eu morrer, velho Cara, eu acho que, tipo assim, pro nível da solo com melhorar, tá ligado? Eu acho que, primeiramente, tipo, eles tinham que parar de, tipo Jogar as frustrações deles na solo kill, tá ligado? Por exemplo, lá É muito comum você ver, tipo, o Pro, assim, tiltando muito e tal, tá ligado? Ficando muito puto em solo kill Tendo que, tipo, mano, solo kill, literalmente, é um lugar pra você treinar Mecânica, resiliência E você não ser, tipo Não ter uma mentalidade de tilt, tá ligado? É literalmente isso, cara É, tipo, treinar macro em solo kill é muito difícil, cara Porque os jogadores não estão na mesma sincroninha que você, tá ligado? Não faz sentido você pensar nisso, mano Em macro, tá ligado? Macro, foda-se, mano Cara, a gente se paca em nenhum lugar do mundo Tem, tipo, um macro bom na solo kill, tá ligado? É full roleplay, mano É só treinar mecânica ali e pá, tá ligado? Todos os pro players tinham que ter, tipo, um comportamento exemplar, assim, tá ligado? Todos, tipo, sem exceção, mano A gente, assim, jogar solo kill de boa, tá ligado? Não, tipo, se estressar, assim Não, tipo, xingar no jogo Não ficar falando merda, tá ligado? Eu acho que o ideal, mano Era tentar ajudar os pro players do solo kill, tá ligado? Por exemplo, o que eu fazia antigamente Hoje em dia eu não tenho mais muita paciência, tá ligado? Eu jogo mais quieto Mas, por exemplo, antigamente, mano Quando eu jogava, eu testava muito Mas, tipo, assim, ensinando os caras, tá ligado? Eu falava, cara Não fazer isso aqui por causa disso, 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 tá ligado? Era o meu jeito, mano, tá ligado? Cada um faz do seu jeito, mano Mas, assim, se o cara não tá interessado em ajudar Ele não tem o direito de reclamar o botfair, tá ligado? Porra Se você não tá fazendo nada pra contribuir Por que você vai reclamar, tá ligado? Vai reclamar pra quê? Quem que vai mudar isso por você, tá ligado? Sendo que você que tem que mudar Tipo, a gente tem que partir de você, tá ligado? Você que é a mudança O que você não faz, então? Você tá reclamando nas perguntas de outras pessoas mudarem, tá ligado? Você pode desabafar, beleza? Mas, tipo, reclamar, assim E, tipo, cobrar dos outros Não dá, velho Você tem que fazer essa mudança, tá ligado? O interesse é seu, mano Cara, de repente, mente, beleza Meu Deus, eu fiz, tá muito forte, cara Cara, tipo, acho que as organizações também, tipo Não motivam jogadores que são novos no cenário, tá ligado? Por exemplo, se o cara é novo Nossa, The Quadra Se o cara, tipo, é novo assim Cara, a organização tem que ser muito pica, tá ligado? Pra cuidar bem do cara, mano Porque, normalmente, tipo Pelo que eu vejo de fora, né? É meio que full foda-se, assim, mano E desvaloriza full a pessoa e tal, tá ligado? Envolve muita coisa, cara Tá tudo mal errado, mano Não tem nenhum santo na história, tá ligado? Mas, assim, true da true Eu acho que os únicos santos da história São os caras de solo que são caras que divertidos, tá ligado? Que eles estão levando culpa pra um bagulho Que não é culpa deles, cara Não é obrigação deles jogar bem Ou se preocupar pra um jogo, tá ligado? O pro player falando Eu tenho certeza que ia ter muito mais, tipo Pera Ia ter muito mais impacto do que, tipo, digitando, velho Tá ligado? Porque, tipo, assim, mano O tom da voz e tal A entonação de como você ensina os bagulhos Faz muita diferença, tá ligado? Tipo, você viu, cara É muito diferente do que você vê ele escrevendo, tá ligado? Cara, voice ia ser, tipo, muito bom, cara Muito bom pra evolução Muito bom mesmo Eu apoio 100% o voice, cara E eu, pelo menos, ia falar pra caralho, mano Ia falar, mano, vem pra cá Tipo Você não pode fazer isso aqui por causa disso aqui, tá ligado? Ia ser muito foda, cara Sério mesmo Tipo, ia dar pra ensinar todo mundo, tá ligado? E, mano, se alguém te xingasse Foda-se, cara É só mutar, velho Pô, e aí Você vai ficar triste que o cara te xingou de bosta De merda Pô, você nem sabe quem é a pessoa O cara nem sabe quem é você, tá ligado? É só mutar, velho Mano, tu vai chorar porque o cara te xingou de alguma coisa É sacanagem, velho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí